Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for Seja ligado pelo tablet, no smartphone ou no computador Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor, na melhor opção Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação Aqui eu gosto de verdade, tá no coração Me ligo na melhor, DBSDB 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 Me ligo por aqui, me ligo na melhor Me ligo por aqui, me ligo na melhor DBSDB Me ligo na melhor, DBSDB Muito bom dia pra você hein, muito bom dia pra você que chegou por aqui Eu tô arrumando o terno ainda, tô arrumando aqui o blazer Não tem problema, ou tem problema Não tem problema né Muito bom dia pra você que está sintonizado, ligado aqui conosco Na TV SDB Agradecer o seu carinho, agradecer a sua audiência, sua participação Sexta-feira hein, minha gente Sextou, sextou Sexta-feira, dia 9 de abril de 2021 Bom dia Galo Farofa Bom dia Galo Farofa Galo Farofa já acordou? Ah, achei que estava dormindo hein Achei que estava dormindo Bom dia Galo Farofa Bom dia a todo o nosso elenco que faz parte deste telejornal Agradecer os nossos telespectadores O Youtube, Facebook, Instagram Site oficial Todos, todos Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas Eu me chamo Danilo Bienfeld Te faço companhia diariamente de segunda a sexta-feira a partir das 7 da manhã Certo? Dia Nacional do Aço hein Hoje é o Dia Nacional do Aço Cento Aço Dia Nacional do Aço 9 de abril, sexta-feira Sextou Hoje nós temos a dancinha Não tem produção? Hoje nós temos a dancinha Do sexta-feira sua linda Sexta-feira sua linda A melhor maneira de começar o seu dia é agradecendo Aí você enche o seu coração de amor e otimismo Mantendo o seu corpo sempre disposto hein Mentalize coisas boas Deus priorize Busque e agarre tudo aquilo que te faz feliz Com Deus em seu coração Os problemas serão passageiros E a conquista será uma certeza Deus nos abençoe Caminhão carregado com gás tomba na curva da morte e vitória da conquista Os botijões ficaram espalhados pela rodovia 632 Além disso o motorista se feriu no acidente Na manhã desta quinta-feira dia 8 um grave acidente foi registrado na estrada conquista encruzilhada O acidente aconteceu na curva da morte Um caminhão que transportava botijões de gás saiu Saiu aí da pista e tombou na BA 632 Trecho entre o distrito de Inhobim, zona rural de vitória da conquista E o município de Encruzilhada O motorista que conduzia o caminhão ficou ferido De acordo com informações da polícia rodoviária O condutor do veículo perdeu controle na descida e acabou indo parar na mata O veículo ficou totalmente destruído E diversos botijões ficaram espalhados pela rodovia IBA 632 O serviço de atendimento móveis de urgência e a segunda companhia independente de polícia Rodoviária foram acionados pela ocorrência Certo? Bom Jesus da Lapa atinge 100% de ocupação de leitos Bom Jesus da Lapa Bom Jesus da Lapa tem uma das maiores taxas de letalidade na região oeste Conforme informa o boletim Certo? O Hospital Municipal Carmela Dutra atingiu 100% da ocupação dos leitos de UTI Para a Covid-19 na quarta-feira, dia 7 A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde De acordo com a informação da Secretaria, a taxa de transmissão é muito alta em Bom Jesus da Lapa Nas últimas 24 horas foram registrados 21 novos casos Levando para 2.393 casos confirmados O número de recuperados subiu para 2.133 Enquanto os óbitos subiram para 36 Sendo que o 36º foi registrado na quarta-feira Diante do aumento da taxa de letalidade no município Resolveu prorrogar o toque de recolher até 19 de abril Com o objetivo de frear o avanço da doença na cidade O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no município no dia 19 de maio Segundo o boletim epidemiológico Enquanto a primeira morte por complicações da doença foi no dia 16 de agosto Ok Polícia Civil recupera equipamentos furtados Polícia Civil recupera equipamentos furtados em provedor de internet em Carinhanha Os dois suspeitos responderão por furto qualificado com rompimento de obstáculo Sujeitando-se a uma pena de reclusão de 2 a 8 anos de prisão Tomara que fique pelo menos um ano A Polícia Civil, através dos servidores da Delegacia Territorial de Carinhanha Recuperou os equipamentos furtados na rede Conect Na noite de sábado, dia 3, na rua Zeca Lima A operação foi deflagrada na tarde da terça-feira, dia 6, por volta das 15 horas No alto da colina Os servidores aprenderam um aparelho DVR, dispositivo eletrônico Que possibilita a gravação de vídeos em formato digital E um conversor digital, avaliados em mais de R$ 1.000 Foram recuperados ainda 4 baterias e um gerador pequeno De acordo com o delegado Zaderlan Fernandes Ainda de acordo com o delegado, um inquérito policial foi instaurado para apurar o fato Os dois suspeitos responderão por furto qualificado Furto qualificado com rompimento de obstáculo Sujeitando-se a uma pena de reclusão Prisão De 2 a 8 anos de cadeia Se ficar pelo menos um ano já está valendo Aqui no Brasil Você pode roubar quem for, matar quem for Você não fica Você não fica Três anos na cadeia Hã? E aí, Farofa? Bom dia O galo cantou, o sol nasceu e eu cheguei, hein? Todas as manhãs Fazendo alegria da sua manhã aqui Sexta-feira Graças ao bom Jesus Hã? Sextou, hein? Agência bancária de Itirushu Foi detonada por criminosos Bandidos fortemente armados Invadiram o banco As duas horas da manhã Nesta quinta-feira, dia 8 Uma agência bancária Na pequena cidade do Vale do Jequiriçá Foi atacada por bandidos Nesta madrugada Segundo informações dos populares A ação criminosa Ocorreu por volta das 2h20 da manhã Bandidos fortemente armados Invadiram a cidade Provocando a explosão De uma agência do banco Bradesco E disparou diversos tiros Pelo município Localizada na rua Juscelino Kubitschek A unidade bancária Fica a poucos metros Da prefeitura Ainda não foi possível Apurar O valor levado dos caixas E cofre Explodidos Policiais militares Policiais militares Da nona Como é que é? Nonagésima terceira Companhia Independente de Polícia Militar Mereço ovo de Pásco Está na promoção Já passou a Pásco Pode comprar A CIP Central Fazem buscas Aos criminosos Segundo o subtenente David Gomes O comandante Da nonagésima terceira CIP de Maracás Foi acionado E consequentemente Toda a região Mobilizada Ok, ok, ok Tudo certo Vamos lá Vamos lá Seguindo por aqui Mandar um abraço especial Aos nossos telespectadores Que nos acompanham Neste momento Dizem a você Que chegou a sexta-feira Chegou a sexta-feira Mas nada de aglomeração Viu? Cidadão O ser humano Nada de aglomeração Dentro de casa Na boa Tranquilo Fica aí Alojado Que o governador Quer que você Fica dentro de casa Viu? Fica aí Só saia Para comprar remédio Ou Para votar A eleição está chegando Você vai ter que sair Você vai ter que sair de casa A eleição está chegando Olha, a Bahia recebe Mais de 280 mil doses De vacinas contra a covid-19 Mais de 281 mil Aliás, e 400 doses De vacinas contra a covid Chegaram na Bahia Nesta última quinta-feira Dia 8, hein? Do total 152 mil Foram produzidas Pela Fiocruz AstraZeneca Oxford E 129 mil e 400 Pela Butantan E Sinovac Com esta carga Que chegou no aeroporto De Salvador Por volta das 9h45 da manhã O estado Totaliza 3 milhões 274 mil 150 doses Recebidas Entre Coronavac E Oxford Desde o dia 18 de janeiro Quando chegou A primeira remessa Este é o 12º envio Que chega A Bahia O secretário De saúde Da Bahia Fábio Vilas Boas Explica Que as vacinas Serão enviadas Imediatamente Aos municípios Em uma operação Que conta Com aeronaves Do grupamento Do grupamento Aéreo Graer Da Polícia Militar E da Casa Militar Do governo Do governador CMG Logo após A conferência Da carga Pela equipe De imunização Do estado As vacinas Que chegaram Nesta quinta-feira Oito Serão enviadas Exclusivamente Aos municípios Que aplicaram 85% Ou mais Das doses Anteriores Esta É uma decisão Da comissão Intergestores Bipartítico Bipartítico Cib Que é uma instância Deliberativa Da saúde E reúne representantes Dos 417 municípios E o estado Esta nova remessa Dará a possibilidade De que continue Sendo imunizado O público-alvo Da primeira fase Do plano Da vacinação Contra a Covid-19 Em definição Feita pela CIB Ainda autorização Para os municípios Que conseguiram Alcançar as metas Da primeira fase Em ampliarem A aplicação Das doses Para idosos 60 anos Ou mais A população Quilombola Pessoas 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 Com doença Renal Crônica Em tratamento De hemodiálise E profissionais Das forças De segurança Também continuarão A ser vacinados Como ficou Definido Em reunião Da CIB Chocolate Esse aqui Estava dormindo Cochilando Cochilando Buscando Uma pestana Na última sessão Ele estava dormindo De certo Que ele já estava Contaminado E aí Aliás Disseram Para mim O passarinho Contou O passarinho Contou Viu Farofa Ou Farofa Contou Não sei Nem lembro Mas alguém Mandou um zap Para mim Não sei se foi O Farofa Ou se foi O Catagal O Catagal Ou então O Farofa Mandaram um zap Dizendo Que esse presidente Da Câmara De Brumado Ele Usou muito Álcool em gel E ficou Meio que Embriagado Meio alcoólico Ele usou Muito álcool em gel Porque afinal Álcool em gel Tem álcool Não tem Menino Tem Então Aí Ele ficou Meio Para lá De Bagdá Na última sessão Nós colocamos O vídeo aqui Na última sessão Ele estava Dormindo É isso aí Esse aí Foi confirmado Ele está Com Covid O José Carlos Marques Pessoa O José Carlos De Jonas Do PSB Presidente da Câmara Vereador Presidente da Câmara De Brumado Foi transferido No final da tarde Desta última quinta-feira Dia 8 Para o Hospital das Clínicas De Vitória da Conquista O HCC Segundo apurou A TV STB O estado de saúde De Jonas De Jonas Continua estável E a transferência Se faz necessária Para que o parlamentar Tenha um acompanhamento Especializado Em Vitória da Conquista De acordo com a equipe médica Ele continuará o tratamento Em um leito clínico Semi-intensivo Pessoa continua Com 25% De sua capacidade Pulmonar Comprometida Ele está Com 20% Dos seus pulmões Comprometidos Muito bom dia Para você Que chegou por aqui Agora chegou atrasado Porque nós já estamos Mas Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Este é o Galo Farofa Este é o Galo Farofa Você que é o Galo Farofa É? Diz que é Galo Farofa Desejando para você Uma ótima sexta-feira Um ótimo final de semana De paz Saúde Amor Alegria Abraçar todos os nossos Telespectadores Em nome de chocolate Todos os nossos Telespectadores Que nos acompanham Diversas plataformas digitais Youtube Facebook Instagram Site oficial Um abraço Para todos vocês Uma operação Da Polícia Federal Deflagrada Na manhã Desta última quinta-feira Dia 8 Contra fraudes No auxílio emergencial Cumpre três mandatos Em busca e apreensão Luiz Eduardo Magalhães Em oeste da Bahia O prejuízo estimado É superior a 27 mil Segundo informações Da PRF Que os investigados Contrataram No aplicativo Caixa tem pelo menos 45 contas Só isso 45 contas Meu Deus Para recebimento Do auxílio emergencial De forma Fraudulenta Após depósito Dos benefícios Os suspeitos Transferiram Transferiram Imediatamente Os valores Para as contas Vinculadas ao grupo Essa transferência De valores Também foi feita Por meio Da emissão Dos boletos Bancários Emitidos Aí Emitidos Pelos Próprios Suspeitos Além dos mandatos De busca e apreensão E expedidos Pela Justiça Federal Também foi determinado O bloqueio Os bloqueios De valores Das contas Dos investigados Eles responderão Por prática De crime De estelionato Falsidade biológica E associação criminosa As investigações Que culminaram Com a operação Última barreira Nesta quinta-feira Tiveram início Em 2020 E resultam Na estratégia Integrada Contra as fraudes Ao auxílio emergencial Da qual Participaram A Polícia Federal O Ministério Público Federal O Ministério da Cidadania A Caixa Receita Federal A Controladoria Geral Da União A CGI E o Tribunal de Contas Da União TCU De acordo com a PF E a Polícia Federal O objetivo Da IA EIA FAE É Racionalização Dos procedimentos De apuração criminal Com relação As fraudes No auxílio Com foco Na atuação De grupos Associações Ou organizações Criminosas E a desarticulação De fraudes Estruturadas Ok Olha um homem De 38 anos de idade Foi preso Após ir armado Com um revólver Calibre 38 E seis munições A delegacia A delegacia de Iaçu No nordeste Da Bahia Pediram emprego Como carcereiro Ah Sei não Conforme o delegado Tiago Costa Ele foi preso Em flagrante Por porte legal De arma de fogo O caso aconteceu Na tarde Desta quarta-feira Dia 7 De acordo Com o delegado Os investigadores Perceberam Perceberam Que ele estava Com um objeto Na cintura Ao ser abordado Os funcionários Da delegacia Encontraram uma arma O homem Apareceu na delegacia De Iaçu Iaçu No dia de ontem Segundo ele Queria solicitar Uma conversa Com o delegado Para pedir o emprego De carcereiro Na delegacia Os funcionários Que comunicaram Os funcionários Me comunicaram Eu autorizei A entrada No cidadão Disse o delegado Tiago Costa Quando ele estava Entrando no gabinete Do delegado Graças ao policial Civil que estava De plantão Na ocasião E foi abordado No momento Que estava entrando Na minha sala E com ele Foi encontrado Um revólver Calibre .28 Com seis munições Na cintura Tiago Costa Informou Que o suspeito Disse que já foi Carcereiro Na delegacia De Canavieiras E estava À procura De uma nova Oportunidade Na profissão Ele contou Ao delegado Que andava armado Porque estava Sendo ameaçado De morte Contudo Não entrou Em detalhes Sobre o motivo Da ameaça E nem de quem Era a arma Eu dei voz De prisão Por porte legal De arma Ele foi autuado Em flagrante Arbitrei uma fiança Que no final Do dia Foi paga E ele responderá O inquérito Policial Em liberdade Disse o delegado Segundo o delegado O revólver Foi apreendido E o suspeito Foi solto Na noite Desta quarta Feira Após pagar A fiança No valor De mil reais O caso Vai ser encaminhado Para a justiça É brincadeira Hein O camarada Pega um revólver Já pensou Aí Toalha podre Já pensou Chocolate Já pensou Se Você vê Um cara Armado Na rua E ele não tem Nem porte De arma Olha para você Ver o perigo Não tem porte Legal de arma Bem provável Que não tenha Um curso De arma Porque tem curso Para especializar E ensinar A pessoa A atirar Um profissional E não tem Nada disso Aí se arma Pega uma arma Coloca na cintura E vai na delegacia Na delegacia Perdi uma vaga De emprego Essa pandemia Está fazendo coisa Na vida das pessoas Está fazendo coisa Está fazendo muita coisa Na vida das pessoas Está Está difícil Meu Deus do céu Gastou mil reais A toa Simplesmente Porque Eu não sei O que passou Na cabeça dele Eu não sei Verdadeiramente Que passou na cabeça Dele Eu não sou perito E nem psicólogo E aí Farofa O que você acha? O que você acha Farofa? Eu acho que Ele queria dar um presente Para o delegado Eu acho que ele queria Dar um presente Para o delegado Descarregar a arma Em alguém Que estava na delegacia Ou Preso É só duas alternativas Ou Não bate bem Na cabeça 7 horas e 25 minutos Na sua TV SDB Sempre indo além Sempre indo além Sexta-feira Deixar um abraço especial A todos os nossos Telespectadores Que nos acompanham Neste momento Agradecer o seu carinho Sua participação Obrigado 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 Estamos juntos Estamos juntos Aqui a partir das 7 da manhã De segunda a sexta-feira Todos os dias Sexta-feira Sextou Eu vou para um rápido intervalo Tomar uma água E Daqui a pouquinho eu volto Pega o requeijão Pega o café Senta no sofá Chama os amigos Não importa se você vai correr Atrás do avião Tem gente correndo já Não importa se você vai tentar Apagar o sol Já teve gente Tentando apagar No dia de ontem E não importa se você vai Querer botar fogo na lua Ou Chamar a NASA O que eu quero saber É o seguinte Você vai convidar os amigos E vai dizer Olha o jornal Bom dia cidade Com ele Com ele Começou Já está acontecendo E já vai Para o segundo bloco De notícias Eu vou para um rápido intervalo Um rápido break O intervalo mais rápido do Brasil É VAPT e VUPT Não sai daí Porque eu volto Daqui a pouco Casas de carne Beija flor Seu novo conceito na compra de carnes Em Guanambi Higiene Carnes de procedência Amplas e modernas instalações Uma recepção calorosa Carnes bovinas Suínas Frangos Embutidos Massas Carnes temperadas Possuímos Possuímos um rico e selecionado Hortifruti Com tudo o que você precisa Também em mercearia Faça-nos uma visita E venha comprovar Nossa excelência Pensou em qualidade? Pensou? Casa de carnes Beija-flor Situada na rua Chico Mendes 325 Bairro Beija-flor Guanambi Bahia Ai, a Bia Que bom que você me fez Sem máscara Só pra tirar foto Só pra foto, hein? Como foi a festa, filha? Ótimo, mãe Isso foi pouca gente Só não diga que não sabia Coronavírus mata Governo do Estado Baianos e Baianas Continuamos abrindo novos leitos Mas nem este aumento Será suficiente para resolver A situação dramática Que se aproxima Sem a sua colaboração Em pouco tempo Faltarão leitos de UTI No setor público E no setor privado E aí Poderemos ver aqui Aquelas cenas tristes Que vimos em outros estados E em outros países Já decretei toque de recolher E não hesitarei em adotar Novas medidas Se a contaminação não diminuir Faça um apelo a todos Não é hora De paredões Festas Bares lotados Ou aglomerações Enquanto a vacina não chega É preciso usar máscara E manter o distanciamento Vamos salvar vidas E que Deus nos abençoe Bote a máscara Bote a máscara Bote a máscara Pega logo essa visão Bote a máscara Irmão Bote a máscara Irmão Bote pra se proteger Bote pra comprar o pão Pois se precisa sair Do metrô Do busão Não Não vacine não Bote a máscara Bote pra ir trabalhar Bote pra se proteger O baiano pão Sempre lava as mãos Se tem álcool em gel Também deve usar Quem ama protege Sabe cuidar Bote a máscara Pegue logo essa visão Bote a máscara Irmão Bote a máscara Irmão Bote a máscara Pegue logo essa visão Bote a máscara Irmão Bote a máscara Irmão Se precisar sair Bote a máscara É a Bahia contra o coronavírus Com perda do Estado Seja em casa ou no trabalho Seja pelas ruas Seja onde for Seja ligado pelo tablet No smartphone Ou no computador Na cidade ou região No estado No Brasil Ou no mundão Eu sempre me ligo aqui Me ligo na melhor Na melhor opção Aqui tem muito mais sucesso Muita novidade Mais informação Aqui eu gosto de verdade Tá no coração Me ligo na melhor DVSDB 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 Me ligo por aqui Me ligo por aqui Me ligo na melhor Me ligo por aqui Me ligo na melhor DVSDB A-O'' A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Sete horas e trinta e dois minutos na sua TV SDB. Agradecer o seu carinho, sua participação, sua audiência em estar aqui comigo todos os dias plugados, ligados, conectados. Sempre indo além, hein? TV SDB, TV SDB. Olha aí, reclamação enviada à TV SDB, moradores da cidade de Rio de Contas e Jociap, informaram que está faltando dois tipos de insulina desde o mês de fevereiro no Núcleo Regional de Saúde em Brumato. Segundo o morador da zona rural de Rio de Contas, Marcelo Abreu, a insulina é distribuída pelo governo do Estado para o Núcleo Regional, que abrange toda a Chapada Diamantina e Vale do Paramirim. Todo mês, quem depende dessas insulinas vai em Brumado para buscar esses medicamentos. Roda mais de 100 quilômetros, mas chega lá e não encontra. Fui buscar lá na sexta-feira, antes do feriado de carnaval, e não tinha chegado ainda. Falaram que iria chegar agora, no dia 5, segunda-feira. Saí da zona rural de Rio de Contas para pegar, mas não chegou ainda. A farmacêutica responsável pelo Núcleo Regional pediu que o paciente retornasse amanhã, quinta-feira, dia 8, para se informar sobre a chegada da insulina. No entanto, Abreu alega que o diabético não pode ficar sem insulina, que se trata de um medicamento de uso contínuo para manter a doença sob controle. Esse remédio não pode faltar, não temos uma posição definitiva sobre quando irão chegar. O Estado não disponibilizou, inúmeras pessoas estão sendo prejudicadas. Estamos tendo de tomar outros tipos de insulina e não as prescritas. Teve paciente aqui que passou mal pela falta do medicamento e teve de ser hospitalizado com urgência. Salientou aí o paciente. É situação difícil, hein? Faltando até insulina. Meu Deus! Parece que falou de coronavírus e o povo esqueceu que diabetes mata. Não existe outras doenças. Outras doenças não matam. Só coronavírus? É duro, né? Difícil. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o ex-candidato a prefeito e médico Charles Martins do DEM disse ser vítima de perseguição política na cidade de Caculé, a 100 quilômetros de Brumado. Segundo ele, o prefeito Pedro Dias do PSB e o vice William Lima do PSB o proibiram de realizar atendimentos no hospital Nossa Senhora Aparecida. O médico lamentou a perseguição, especialmente tendo em vista o momento delicado vivido na saúde pública em decorrência da pandemia. Hoje eu quero falar com os meus pacientes e amigos da cidade de Caculé. Ontem eu fui comunicado pela direção do hospital que estou proibido de realizar atendimentos naquela unidade. Segundo a direção, essa foi uma exigência do prefeito Pedro Dias e do vice William Lima. A direção me disse que, caso eu continuasse atuando na unidade, o prefeito iria cortar todos os repasses que o município faz para o hospital de Caculé. Como não tendo interesse nenhum de prejudicar a unidade, muito menos a população, estou me afastando durante esses quatro anos de todos os serviços que eu prestava naquela unidade, disse o médico. Também no vídeo, Martins denunciou que o prefeito tem continuado, condicionado, aliás, condicionado os repasses do município à contratação de familiares, já que as mesmas não possuem ser feitas através da prefeitura. O que configuraria nepotismo. Só a título de exemplo, o hospital teve de contratar o cunhado do prefeito, um advogado chamado de Enesleno Almeida, que está recebendo pelo hospital o valor de R$ 5 mil mensal. Infelizmente, essa é a mudança que eles queriam realizar. O médico foi denunciado, mas é bem notório e explícito aí o motivo de retirarem o médico na sua atuação para colocar o parente. Que o Ministério Público fiscalize isso aí na cidade de Caculé. Que tome providência, certo? Como é que tira o emprego de um cidadão, certo? De certo que votou no prefeito, votou no vice, porque ele foi contratado. Até então, antes da denúncia, ele era médico da unidade, certo? Ou pode ter entrado aí em um concurso, indicação, ou até mesmo simplesmente pela necessidade. E simplesmente o prefeito vai e exonera o médico, tira de sua função, neste momento que mais precisamos de médicos competentes na área da saúde, para atender a população, e coloca o cunhado aí no lugar. É a política, né? A política, a boa política. Essa é a boa política. É ou não é? O trecho da Ferrovia da Integração Oeste-Leste-Fiol 1, que vai em Leos a Caetité, na Bahia, foi arrematado em proposta única por R$ 32.730.000,00, pela Bahia Mineração, a BAMIN, nesta quinta-feira, dia 8. A disputa aconteceu na sede da B3, em São Paulo. A BAMIN ficará responsável pela finalização do empreendimento e pela operação do trecho em concessão, que vai durar 35 anos, totalizando 3,3 bilhões de investimentos. Passa de 3 bilhões de investimentos. Nesse total, R$ 1,6 bilhão será utilizado para a conclusão das obras, que estão com 80% de execução. Além disso, a subconcessão da Fiol vai permitir a criação de 55 mil empregos diretos e indiretos, e efeito renda ao longo da concessão. A ferrovia começou a ser construída em 2010, e deveria ter sido entregue em 2014. Mas o governo federal alegou falta de verba. Cerca de 75% das obras estão concluídas e os outros 25% serão bancados pela BAMIN. O contrato foi assinado entre a Bahia Mineração e a Valec, braço do governo federal, para a construção e a operação de ferrovias. Com gestão de contratos sendo feita por parte da ANTT, agência vinculada ao Ministério de Infraestrutura. O traçado da Fiol 1 passará pelas seguintes cidades baianas. Ilhéus, Uruçuca, Aureliano Leal, Ubaitaba, Gongogi, Itajiba, Itaji, Jequié, Manuel Vitorino, Mirante, Itanhaçu, Aracatu, Brumado, Livramento de Nossa Senhora, Lagoa Real, Rio do Antônio, Ibiassa C e Caetité. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a expectativa é de que a Fiol 1 comece a operar em 2025, já transportando mais de 18 milhões de toneladas de carga entre os grãos e principalmente o minério de ferro produzido na região de Caetité. A ANTT ainda informou que a operação inicial deve contar como pelo menos 16 locomotivas e mais de 1.400 mil vagões, sendo pelo menos 1.100.000 destinados apenas para o escoimento do minério do ferro. Montante que, segundo a agência, terá um incremento diante do aumento da demanda, chegando a 34 locomotivas e 2,6 mil vagões dentro de 10 anos. Além de Ilhéus e Caetité, um terceiro pátio será instalado no município de Brumado. A ANTT e o Governo Federal também trabalham nos projetos para a concessão dos outros dois trechos. A Fiol 2, entre Caetité e Barreiras na Bahia, com obras em andamento, e a Fiol 3 de Barreiras na Bahia, a Figueirópolis, no Tocantins, que aguardam a licença de instalação por parte do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O IBAMA. A pergunta é uma coisa muito... É um assunto muito denso, né? Essa compra por parte de ambas as partes da mineração em relação à Fiol, a Pavotec, a Valec, aí... É muito preocupante isso, sabe? Por parte da população, por parte daquelas pessoas menos favorecidas, mas nós sabemos que a corda, a corda, ela estoura no lado mais fraco, né? E, infelizmente, ou felizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, vai gerar algum retorno, né? A população, a pergunta é... Diante dessa compra, que foi avaliada em mais de 30 milhões de reais, não foi feito nenhum tipo de demonstrativo, demonstração, audiências públicas à população. Nem por parte das cidades que já estão feitas, né? E das cidades que, possivelmente, vai passar esse trecho da ferrovia. Que o interesse não é simplesmente a ferrovia, mas aí já envolve a barragem de rejeitos, né? Aí já envolve diversos aspectos em função a isso. Porque, veja bem, é um elo que se une, né? Como é que eu vou transportar minério sem ter uma barragem de rejeitos? Então, é algo muito contraditório. Então, assim, se afunila mais e se amplia mais essa situação, essa preocupação em relação aos menos favorecidos. É uma luta que não é fácil, né? É difícil. Só luta nela quem tem ombro, quem tem dinheiro, quem tem poder. E... É difícil a população bem organizada, os menos favorecidos, lutar contra isso. É uma luta que não tem vitória por parte daqueles que não têm poder. Vence quem tem poder. Vence quem tem dinheiro. Infelizmente. 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 Mas a pergunta é, a população será beneficiada no quê? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, esses mais de 10 milhões, bilhões de reais investidos, né? Muito mais que isso. Estou falando muito baixo aqui. Se investindo na agricultura local, que é algo que amplia muito a oportunidade de emprego, de serviço na nossa região, principalmente em Guanabí, né? Até mesmo em Luiz Eduardo Magalhães, diversos produtores, não seria muito mais útil, né? Melhor investir na agricultura, na produção de alimentos para exportação para o exterior, visto que somos uma região rica. rica de produção, rica de produção, rica de vegetação, rica também na parte da agricultura, enfim, diversos aspectos, nós temos uma riqueza. Desde a riqueza eólica até a riqueza da agricultura. Então, não seria mais fácil, mais útil a vida humana, pensando na população, fazer isso? Essa é só a pergunta que fica aqui aos grandes. Terceira pergunta. A Bamin, ela já vem causando muito transtornos ambientais. Já vem desmatando diversas áreas na nossa Amazônia, na nossa Caatinga, na nossa mata, certo? Em Guanabí, em região aqui, próximo de Guanabí, já desmataram um grande volume, uma grande área. É possível ver, se você passar aqui, olhando dos ares abaixo, é possível ver uma grande área desmatada pela empresa Bamin. A pergunta é, vão se fazer, será feito um reabastecimento, uma reprodução desta vegetação desmatada? É criado um laboratório? Ou simplesmente desmata? É claro que a responsável pela mata atlântica, é claro que os interessados vão aprovar, vão assinar. Isso envolve dinheiro, isso envolve muito nome, sobrenome, muitas pessoas poderosas estão envolvidas nisso. Mas simplesmente desmata e está feito, não tem um projeto para reaver isso, reconstruir esse desmatamento. Porque a cada dia que passa, tem uma frase muito bacana que diz que o homem é o demônio da natureza. E é a pura verdade. O homem é o demônio da própria natureza. Joga a garrafa nos rios, mata os peixes, desmata a própria árvore, a própria mata atlântica, que serve para ele mesmo. Então, o homem é a mais pura realidade da frase. Um grande filósofo diz que o homem é o demônio da natureza. E a pura verdade, a pura verdade, o homem é o próprio demônio da natureza. E a pergunta que eu faço, as três perguntas em primeira mão aqui, em primeira hora, é essa, as três perguntas que eu faço. A população será beneficiada no quê? Diz Abamin, diz o governo, diz deputados, diz políticos, que foi feita audiência pública. Simplesmente as autoridades, os políticos falando, sem aval da sociedade bem organizada, da sociedade civil, apontar um erro, identificar algo diferente. Sem a sociedade ser ouvida, sem demonstrado isso, transparência, sem levar essa transparência ao seio da sociedade, já é válido. Não interessa ouvir a sociedade, não precisa transparecer esse processo, esse projeto. Simplesmente vale a palavra do governador, deputados, já está feito. Ninguém escuta ninguém. A primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é, não seria mais viável investir na agricultura? Investir na rica potência que nós temos nesse campo vasto das torres eólicas, da energia? Somos, eu acho que, a quinta ou a terceira, o terceiro estado mais rico em produção de energia, que exporta para diversos países, até para o exterior, vai a energia? Estados do Brasil, não seria mais viável fazer isso? E a terceira é, essa vegetação que a Bamiro vem desmatando. O que será feito para a reconstrução disso? Simplesmente vai desmatando, vai acabando com a natureza e está tudo feito. E aí? E aí, Galo Farofa? Então é algo muito contundente, né? É algo muito contundente. É algo muito pertinente. É algo de se estudar, de se entender. É preciso levar isso ao conhecimento da sociedade. E aí, meu irmão, a cada dia se afunila e se amplia a possibilidade dessa instalação da barragem de Bamin. A barragem de rejeitos aqui da Bamin, em Guanambia. A cada dia que passa, o negócio se afunila mais. E é uma luta que eu não vejo os menos favorecidos ganhando, não. Eu vejo só as pessoas que têm poder, né? As pessoas que, por parte delas, têm interesse nessa construção. As que serão beneficiadas realmente, não é? Então, é preciso reaver isso, hein? É preciso convocar em audiência pública o governo do Estado, né? Ele sabe muito bem disso. Passa por ele autorizações. Ele autoriza muita coisa. É preciso reaver essa situação. 7 horas e 52 minutos na sua TV STB. Agradecer o seu carinho, sua audiência, sua participação. Todos os nossos telespectadores que nos acompanham por diversas plataformas digitais. Muito obrigado. Desejo a você uma ótima sexta-feira. Final de semana repleto de paz e alegria. A Bahia registrou 3.451 novos casos de Covid-19 em 24 horas, hein? Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAB, nesta quinta-feira, dia 8, o boletim na pasta também registra 125 mortes, apesar de terem ocorrido em diversas datas. A confirmação e o registro das mortes foram realizadas nesta quinta-feira. Dos 828.466 casos confirmados desde o início da pandemia, 798.297 são considerados recuperados. 13.937 encontram-se ativos e 16.232 tiveram óbito confirmado. O que representa uma letalidade de 1,96%. Dentre os óbitos, 55,32 ocorreram do sexo masculino, 44,68 do sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 54,77% corresponderam à parda. Seguidos por branca com 21,70%, preta com 15,23%, amarela com 0,47%, indígena 0,30% e não há informação em 7,69% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 66,52%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas, 73,79%. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.143.644 casos descartados e 188.670 em investigação. Na Bahia, 45.968 profissionais da saúde tiveram testes confirmados com, testaram positivo com Covid-19. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as Vigilâncias Municipais e as Bases de Dados do Ministério da Saúde, até as 17 horas desta última quinta-feira, no dia de ontem, até as 17 horas da quinta-feira de ontem. Certo? Muito bem! Nada que é bom, nem tudo que é bom dura para sempre, hein? Estamos chegando ao fim aqui. Agradecer o seu carinho, sua participação, sua audiência. Todos os dias às 7 da manhã, eu estou aqui com você de segunda a sexta-feira. Aniversário antes do dia, Rômulo Neto. Rômulo Neto, ator brasileiro. Coloca aí o parabéns, chocolate. Ator brasileiro! É, comemorando mais um ano de vida aí, o Rômulo Neto. E você também, que comemora o seu aniversário, né? Menino ou menina, parabéns para você, muitos anos de vida, muita vida aos seus anos! Ah, eu desejo para você felicidade, amor, alegria. São os votos aqui da TV SDB, desejando a você um feliz aniversário, hein? Hoje é o quê? Hoje é o quê, chocolate? Hoje é sexta-feira! Então pode colocar aí. Olha, sexta-feira, sua linda, hein? Chegou a sexta-feira! Chegou a sexta-feira, sua linda! A melhor maneira de começar o seu dia, pode deixar rolando aí a sexta-feira, hein? A melhor maneira de começar o seu dia é agradecendo. Aí você enche o seu coração de amor. Enche o seu coração de amor. E otimize, mantendo o seu corpo sempre disposto. Mentalize coisas boas, minha gente. Priorize, busque e agarre tudo aquilo que te faz feliz, tá certo? Com Deus em nosso coração, os problemas serão passageiros. E a conquista será uma grande certeza nas mãos de Deus. Sexta-feira, ó! E a sexta-feira é o quê? Dançando, ó! Ó, 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 ó! Fim de semana começou. Olha, uma ótima sexta-feira pra você, agradecer o seu carinho Agradecer a sua audiência, obrigado a todos vocês que nos acompanharam Pelo Youtube, pelo Facebook, pelo Instagram, por diversas plataformas digitais A nossa família TV STB agradece os nossos telespectadores O melhor elenco da TV, Galo Farofa O Galo Farofa, o Galo mais amado da Bahia Obrigado Galo Farofa, obrigado Câmera Cavalo Senegrafista X, repórter faz tudo Obrigado Chocolate, todo o nosso elenco que trabalha a finco Para levar pra você a notícia em primeira mão Todos os dias, a partir das sete da manhã Eu volto segunda-feira com o seu carinho, com a sua participação, com a sua audiência Obrigado por você me acompanhar essa semana inteira Plugados, ligados, conectados na TV STB Sempre indo além, hein? TV STB, tchau pra quem é do tchau, fui pra quem é do fui Um ótimo final de semana de saúde, paz, alegria Uma ótima sexta-feira pra você Sexta-feira, Galo Farofa E sexta-feira tem que fazer o que, Galo Farofa? Ficar em casa Usando máscara, álcool em gel Sem criar aglomeração, viu meu povo? Em casa Tome consciência Tome consciência, sua consciência pode esvaziar leite de um terreno Obrigado pelo seu carinho Tchau, quem é do tchau Um abraço pra quem é do abraço Um beijo pra quem é do beijo E um fui pra quem é do fui Sexta-feira, sua linda Tchau 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 Tchau